Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOTILO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. E aí, meus queridos cabeças! Como é que estão tranquilo com o Star? Estamos hoje aqui para um vídeo de decks aqui para vocês e hoje eu quero mostrar o meu guerreiro na espada de chama dourada, meus queridos. Tá certo? Não sei se quando está saindo esse vídeo aqui já tem, mas se não tiver duelo ainda de Flameswordman é porque vai ter. Tá certo? Já tem gravado, já está pronto. Enfim, só talvez não tenha saído ainda ou saiu também. Certo? Então vamos começar aqui. Lembrando, todos os links de parceiros, procura cartas de Yu-Gi-Oh! Está na descrição. Procura Playmatch, também está na descrição. Então, enfim, tudo completinho aqui para vocês e com descontos que cabem no seu bolso. Então vamos lá. Primeiramente, vou começar aqui pelos monstros principais do Guerreiro da Espada de Chama Dourada. Então, o que vocês precisam entender, que é esse brother aqui, que ele é um monstro guerreiro. Que se ele é normal ou especial, tu adiciona uma margem de armadilha que mencione Guerreiro da Espada de Chama Dourada. E se ele é enviado para o cemitério, você pode enviar um espadachinho das chamas ou monstros que mencione do deck do teu extra deck para o cemitério. Então, basicamente, tu quer começar o teu jogo com ele, porque tu vai buscar... No caso, tu busca as coisas com ele e tu vai chegar na fusão. Então, ele é um one card combo. Então, se ele passar, tu vai embora, né? Então, enfim, uso 3 dele. Consistências. Se desse para usar 4, usava 4, com certeza. Agora eu estou usando aqui 3, né? Tem gente que usa 2, mas eu gosto de usar 3 aqui do Salamantra e o Dragão das Chamas Voador. Que ele é, basicamente, ele vira um equipamento, né? Se ele vai para o cemitério, ele também busca recursos ali, né? Se ele for do cemitério, você pode escolher um monstro guerreiro. Ah, não. Esse é o par de equipar. Mas, o último efeito ali, ó. Se ele for enviado para o cemitério, você pode adicionar uma margem ou armadilha Salamantra do deck para a mão. Então, você ainda assim consegue buscar mais uns recursos. Eu estou usando um desse espadachim miragem. Ele tem bastante efeitos aqui, ó. Quem quiser pausar aqui para ler. Mas, ele é um extra. Raramente eu uso ele. Mais vezes, tipo, o duelo está se estendendo. Porque esse aqui é um baralho de OTK. Então, eu quero bater na minha vez, fazer a fusão, bater e ganhar. Então, isso aqui é mais um extra, dependendo. Aí, ele consegue me fornecer algumas outras jogadas. Então, enfim, né? E ele é uma versão nova de um espadachim antigo. Que jogava lá no deck do Yugi. Eu estou usando aqui... Aqui vai uma parte da minha salada. Porque são cartas que eu não tenho. Eu sei que tem outras cartas de Infernobre que existem, que podem ajudar. Mas, os Uels que foram gravados no canal foram com essas. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou usando aqui, ó. Dois do Majus. E estou usando aqui um da... Como é que é? Cavaleiro Astolfo. Então, basicamente, esse aqui é para, às vezes, né? Tu rebobinar coisas e comprar carta. E ele também serve como equipamento. Para tu também poder ativar efeitos de outras coisas do Guerreiro da Espada do Chama Dourada. Essa daqui também serve para uma invocação. Mas, enfim. Eu não gosto muito de usar eles. Mas, o que eu já brinquei com ele, tá? Talvez, funciona, assim. Dependendo da jogada. Mas, dentro das cartas que eu possuo, eu estou usando eles. E é isso aí. E, enfim, né? Dá para tu melhorar. Se vocês quiserem comentar aí embaixo quais cartas poderiam melhorar. Mas, é isso aí. Estou usando o 3 Ash. Que é fogo, né? O hand travel é bom porque ela é de fogo. Então, ela consegue combar com um deck com algumas coisas. Né? De magia e tal. Então, enfim. E tu quer parar o adversário. Né? Porque tu quer fazer o TK ali. Tu quer ser turno 2 e matar o oponente. Aí, a gente tem aqui o Espada das Chamas Lutadoras. Que também é outra carta de consistência do baralho. Que ela é muito interessante. Porque ela tem 3 efeitos. Ela busca um... É um monstro? É uma carta. E daí, também, ele protege de alvo. Né? As tuas outras cartas. Então, enfim. Ele é bem versátil. E também tem fase de batalha. Também o seu efeito. Então, enfim. Eu gosto bastante dessa carta aqui também. Aqui é outra que... Tem gente que joga com 2. Eu gosto com 3. Porque com ela. Tu ativou ela. Tu vem com o Espadachim. O oponente não consegue dar uma Ash. Porque o oponente não pode dar em resposta. Aos efeitos. No caso, a invocação dele. Como ele tá dando efeito na invocação. Por causa disso aqui. Ela protege. E isso aqui também. Ela te ajuda a fazer a invocação do teu extra deck. Do Guerreiro da Espada de Chama Dourada. Então, enfim. Tu quer ter isso aqui na mão. Tu começa com isso aqui na mão. Não, meu filho. Delícia demais. Tá ligado? Porque tu só pega e vai... Uh! Vai embora. Eu tô usando uma de meme aqui. Que é a Guerlâmina Fênix. Não é. Talvez eu recomendaria. Eu vou ter... Eu deixei assim. Ah, cara. Eu não vou ficar procurando outra coisa pra trocar. Mas... Até porque foi a carta que eu usei também lá nos aulas do canal. Então, quis deixar. Mas eu não recomendo muito ela não, tá? Não recomendo muito ela não. Agora essas três aqui eu recomendo. Que... Enfim. É a magia de equipamento. Que vira uma magia de fusão. Então, tu quer ter acesso a essa carta aqui. Porque tu quer fazer a fusão. Então, basicamente... Né? O combo é... Essa daqui. Com essa daqui. Aí tu transforma ele no espadachim das chamas. E depois, com essa daqui equipada no espadachim das chamas. Tu chega na versão definitiva. Então, é basicamente esse o sequenciamento. Certo? Aí vamos lá. Aí temos aqui um Goblin inexperiente. Né? Pra comprar a carta. Aumentar a consistência. É... Interro do tolo. Pra tu mandar ali a salamand... A salamandra lá que eu li no início pra vocês. Pra buscar recurso. É... Fusão instantânea. Pra tu conseguir trazer... Ó, o que que tem aqui no extra deck que dá pra trazer? Nível 5. Guerreiro da Espada de Chama Dourada. Então, é uma outra opção de trazer o Guerreiro da Espada de Chama Dourada. Caso o negócio aperte. E, gente. Tá achando maneiro aqui, ó. Essa arte aqui do mago negro. Ó, só deixa eu mostrar aqui. O mago negro não, né? O mago da ilusão negra. Então, conheça a Dragon Skin. Que é um site que faz playmatchs customizáveis pra vocês. Então, enfim. E eles me mandaram esse playmatch aqui. Porque eu mandei essa arte. Eu falei, ó. Faz essa braba aqui. Eles fizeram. E olha só. Vou usar nos meus duelos do canal. Com toda a certeza. Tá certo? Então... Ah, e você ficou na vontade? Né? Eu vou te dar até uma dica. Tem um cuponzinho aí de 10% de desconto. Pra você fazer o seu playmatch customizado lá na Dragon Skin. Então, já usa o cupom GAMER. Garante já o playmatch assim, ó. Porque, ó. Meu Deus, muito bonito, cara. Ô, e essa arte aqui também. Meu Deus do céu. Então, você pode ter a arte que você quiser. Então, é isso aí, gente. Dragon Skin. Link está na descrição. Defoso Exército. Né? Enfim. Buscar o espadachim. Calad pra... Enfim. Hand Traps. Mons que Renasce. Às vezes trazer o espadachim. Outra coisa. Ah, tá. Deixa eu tirar aqui. Aqui é o segredinho que eu gosto muito desse trio aqui. Que é o Assassino Definitiva. Eu tô usando muita coisa no extra deck pra combar justamente com essa carta aqui. Porque as coisas do extra deck eu uso pra fazer o espadachim das chamas. O resto é pra combar com isso. Praticamente. Né? Que daí tu consegue lidar. Limpar campo, às vezes, com isso aqui. Porque, primeiro, não é uma vez por tudo. E, segundo, tu consegue tirar monstros chatos do oponente que podem dificultar a tua vida aí, né? Então, enfim. Muito bom. Tô usando um dos ciclos reis do fogo. Às vezes é bom pra atirar um alvo. Às vezes o oponente vai banir alguma coisa do cemitério que tu não quer que seja banida. Isso aqui também ajuda a atirar e invocar. E é uma magia rápida. Recuperação de fogo. Às vezes eu penso até em botar mais uma. Mas ela é boa. Principalmente por causa do efeito do cemitério que tu, enfim. Consegue comprar a carta, né? Mas, enfim. Tem outro efeito aqui de invocação. Mas, enfim. Bem boa essa carta. Aí temos aqui o espadalma das chamas. E eu tô usando aqui duas da Salamanda. Enfim, são cartas aqui que vão dar um suporte, assim, pra lidar com outros monstros do oponente. Dá até ali pra tu, né? Conseguir fazer uma invocação fusão. Tu coloca monstros do oponente virado pra baixo. Então, tu consegue meio que dar uma freada no oponente. E ainda aqui, ó. Com três impermanence aqui. Então, pra... Literalmente, se tu for jogar de turno dois. É pra tu ganhar no turno dois. Então, enfim. É muito bom. E agora aqui, a gente vai pro extra deck. O extra deck, cara. É simples. Porque eu tô usando aqui, ó. Tô usando dois desse. Na realidade, eu até tô pensando em aumentar três pra três. Mas, enfim. Eu estou vendo porque tu quer chegar nele pra depois chegar nele. E ele é o que, basicamente, vai ficar com um ataque gigante. Às vezes tu vai bater, sei lá, mais de 15 mil. Né? Porque tu vai usar coisas pra equipar nele. Vai aumentar o ataque dele. Ele vai dobrar o ataque. Vai bater, às vezes, duas vezes. Então, enfim. O negócio tudo em volta. Pra jogar em volta desse grandão aqui. Então, enfim. É isso que tu tem que ter em mente. Aí, tô usando aqui. Duas do dragão das chamas do lutador. Que tu nem vai invocar isso aqui. Porque isso aqui é, basicamente... Tu quer mandar do teu extra deck pro cemitério. Pra tu poder depois equipar. E fazer com que o teu monstro, né? Consiga bater duas vezes. E ele dá uma bufada, né? Ele aumenta quanto de ataque? 700. E ainda dá o direito de fazer um segundo ataque. Então, e ainda dobrando aqui com o efeito dessa criatura aqui. Bem, meu amigo. O ataque fica gigante. Aí, do alvo lá da assassina definitiva. Eu tô usando três entidades anciã. E tô usando um garura. Então, a anciã é pra cair no cemitério e destruir. Então, com a assassina definitiva. Tu consegue lidar com o monstro do oponente. E anciã, tu consegue ainda destruir uma outra carta do oponente. E o garura, às vezes, né? Se tu quiser comprar e dar drown. Então, é interessante. Aí, tô usando também aqui uma Rita. Fogo, né? E o Almirage também usinho fogo. Enfim, um extrazinho. Tô usando aqui um Holland. Só porque ele aqui é de fogo e pode eventualmente fazer ele. Mas, enfim. Se tu quer fazer ele, a situação do jogo já não tá tão favorável pra ti. Esse aqui é um pouquinho melhor. O Charles aqui no inferno. Imperador Charles. Então, enfim. E eu tô usando aqui como um alvo também da assassina definitiva. Um Malong. Então, ele é o outro aqui. Que é uma carta bem baratinha. Então, eu recomendo bastante pra quem não conhece essa carta. Se essa carta for enviada pro cemitério. Escolha uma carta pra cima que seu pão de controla e devolve pra mão. Então, tu tem o caso aqui. Com a assassina definitiva da bounce. É, destruir da bounce. Ou comprar cartas. Mas, enfim. Gente, esse foi o deck. Só queria mostrar pra vocês aqui. Bem bonitinho. Enfim. E o próximo vídeo com esse deck aqui vai ser mostrando os combos, né? Que eu gosto de fazer separado, né? Esse aqui é o vídeo de decklist. E depois o vídeo de combos. Que, na realidade, é bem simples. Então, enfim. Vai ser um vídeo bem prático, né? Mas é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Não esqueça de visitar todos os links parceiros na descrição. Se procura a carta de Go Playmats. E é isso aí. E um grande abraço, cabeceiro. Falou! Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. link na descrição.